Estou nesse momento alimentando o meu vício, comprando livros e microfone para fazer o VEDA. Oi, minha gente, meu nome é Nara Borges, eu tô muito vergonha porque tem gente nessa sala aqui de lado. Eu volto já. Oi, gente, voltei, as horas não terminou, mas eu não sou tímida, entendeu? Então, meu nome é Nara Borges, bem-vinda a esse vídeo, mais um vídeo do VEDA. Eu já convido você a seguir o meu canal, a se inscrever, né, minha gente? Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu fico dizendo me seguem, aqui não segue ninguém, aqui se inscreve. Deixa sua curtida, deixa seu comentário e uma dica de vídeos aqui pro canal, tá? Estou alimentando o meu vício na Amazon, comprando livros de Colin Hoover, que tem um desafio para mim, que eu quero ler todos os livros dessa mulher. Então, tô comprando o microfone para gravar meus vídeos e quatro livros da Colin Hoover. Eu acho que é muito, né? Eu acho que eu vou comprar só um e depois eu compro outros, porque... Eu tenho... Eu gostei no Prime, então eu não pago... Não pago frete, né? Gente, seu carrinho de compras da Amazon tá vazio. Tem essas coisas, né? A gente coloca as coisas no carrinho e some. Eu quero um microfone. Microfone lapela wireless sem fio, compatível com o iPhone, 65. Eu tenho olhado um que era 89. Ué, porque ele tem dois, aquele. Achei eu de 53 reais o microfone. E por que eu amo a Amazon? Porque eu tô comprando aqui e tá dizendo entregue grátis amanhã. Ai, eu estou órfão de leitura. Acabei de ler um livro de ficção. Tem vlog de leitura dele aqui. Então eu tô muito órfão de leitura. Então é isso. Vou comprar o microfone, que só chega dia 12, é? 12 de abril. Mas vai dar certo. Metade da vida vai ser com microfone. E é isso. Quando chegar eu mostro pra vocês, falo sobre o livro, mostro o funcionamento do microfone. E já vou estar usando nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, minha gente. Até a continuidade. Pedido feito. Os livros chegam amanhã, porque são vendidos pela Amazon, né? Então amanhã, dia 31, já chega. Amanhã o quê? Sexta. Ah, que maravilha. Vocês já fizeram um pedido na Amazon, que dá pedido feito. E quando vocês vão ver, o pedido não foi feito. Já aconteceu várias vezes. Mostrou que foi feito. Eu comprei dois microfones, foi, minha gente. Meu Deus. Parece que eu comprei dois microfones, minha gente. Tá aqui, dois microfones e dois livros. Depois eu olho aqui na Amazon, apalizo vocês. Minha gente, hoje é outro dia. Eu vou ver sobre o meu pedido da Amazon. Se eu comprei três microfones, cinco livros. Minha gente, eu comprei dois microfones. Tô tomando café. Parece que eu comprei três microfones. E eu vou cadê-leira. Minha gente, pelo amor de Deus. Alguém me compre microfone, pelo amor de Deus. Não se esquece de curtir, se inscrever se já não é inscrito. Compartilha, deixa teu comentário. Me dando dicas de vídeos pra gravar aqui pro canal. Beijo no coração e tchau, tchau. Até já, quer dizer. Atualizações do meu pedido da Amazon. Chegou ontem à noite, de verdade, os livros. Porque sim, vieram todos os livros, minha gente. E eu tô imaginando que dia 12 de abril chega três microfones. Meu Deus do céu. Minha gente, só eu mesma. Meu vício alimentado com sucesso. O lado feio do amor de Colin Hoover. A diferença entre o lado bonito e o lado feio do amor é que o bonito é bem mais leve. A pessoa se sente como se estivesse flutuando. Até que termine o verão. Ele tem um olhar mediativo e meio pesado. Que eu pensava existir apenas em pessoas iguais a mim. O que pode ser tão terrível sobre a vida desse cara que leva a crer que ele tenha sofrido. Capa linda, né? Amores de Alato, que eu fiquei muito curiosa. Florença é o lugar perfeito para se apaixonar. E o pior do mundo para ficar de coração partida. Acho que eu vou começar por ele. E o Kitty, Colin Hoover. Com três livros. Um caso perdido, sem esperança, em busca da perfeição e em busca da cinderela. Mas é que só tem três livros, Colin Hoover. Tá junto, é? Ah, tá aqui. Em busca da cinderela e em busca da perfeição. Não entendi não, para rimar. Mas teremos vloggers de leituras. Eu ia comprar um livro. Ai, chegaram os três. Minha gente, cheguei para mostrar para vocês as minhas compras na Amazon. Os meus microfones. E queimei o dedo fazendo a janta. Meu Deus, tá vendo como é difícil essa vida. Ai, vou ter que pedir ajuda de Lombardi aqui para abrir as caixas. Vieram duas caixas e o envelope. Mais para cá, Lombardi. Aê. Universitária. Universitária. Vamos abrir a primeira caixa. Chegou. É esse. Canove wireless microfone. Ele tem um acesso aqui, uma coisinha para conectar no celular. E o bichinho prende na roupa. Acho que é esse igual da igreja. Eu não vou abrir porque eu vou devolver ou vender para alguém. Abrindo a segunda caixa, vem o mesmo microfone. Eu tô lembrando da vez que eu fui na escola pegar a Luana e a Luana não tava na escola. Eu lembro. Tava na pandemia ainda, né? Não. Tava não, né? Ano passado eu fui para a Lunar e cheguei em casa. Peguei Paulo, vim para casa. E doido para voltar para a Lunar, mas tinha a Luana para pegar na escola. Então, almocei, fiquei fazendo hora. Quando deu a hora, bem tarde de meio dia, eu fui pegar a Luana na escola. Chegando na porta da escola de Luana, eu ligo para ela, em brava, porque ela não tava lá na frente. Luana, cadê tu? Vem lá. Mãe, tô no quarto. Eu falei, o quê? Oxe, mãe. A senhora tá onde? Eu falei, tô na escola, esperando você lá. Mãe, mas eu tô dormindo, mãe. Hoje não teve aula. Eu falei, não acredito não. E a gente, eu chorei, preocupada. E a terceira, o terceiro, vem o quê? O mesmo microfone. O mesmo microfone. Mas esse aqui parece que vem dois. Vem dois, olha aqui. Olha só. Pois é, minha gente. Abriu uma empresa de microfones agora. Então, me comprem. Manda aqui uma mensagem aqui embaixo, que vai ser, que eu vou entregar para vocês, tá? É isso, minha gente. Então, aqui embaixo tem os links dos produtos, tá? Vocês que compram no meu link da Amazon, eu ganhei uma pequena comissão para pagar esses microfones que eu comprei. Então, querendo livro, qualquer coisa da Amazon. Minha gente, a Amazon vende de livro a sabão em pó. Então, vocês podem comprar no meu link e vai me ajudar a pagar esses microfones aqui. E os livros, que eu comprei dois mil seis. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.